Oi pessoal, tudo bem? Vamos mais uma aulinha. Hoje nós vamos aprender mais outros exercícios de vocalize, mas vamos recordar primeiro os exercícios de respiração, tá bom? Então, inspira, expira, inspira, expira, inspira e expira. Então, esse exercício é muito bom para relaxamento, para qualquer situação antes de apresentar coral ou de enfrentar uma situação mais estressante, ótimo exercício. Depois podemos fazer aquele exercíciozinho do pescoço, amolecer o pescoço para a gente cantar, a voz sair mais soltinha, né? Que é vocês abaixem o pescoço, o queixo, dá umas duas, três voltinhas, abrindo a boca lá em cima, descendo, outra vez, bem devagar, bem soltinho, descendo, subindo, abrindo a boca e descendo, fechando, invertendo. Fechando, bem devagar, ótimo. Agora suspenda os ombros, depois fica mais ereta um pouquinho, assim, inspira, solta, inspira, solta, inspira, solta, solta, solta as mãozinhas, os braços, né? Aí pode mexer pescoço, cintura, perna, as pés. Agora vamos à vocalize. A vocalize, nós vamos fazer dois exercícios só, que é para afinar a voz, né? Ficar com a voz mais, mas quanto mais a gente subir, mais a voz vai ficando afinadinha e vai esticando a voz, porque é como se fosse um elástico, as pregas vocais. Vamos lá, ai, 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 A espelha. Saúl, vão ser! Amém. Vamos trabalhar só o I agora. Amém. Mais uma respiraçãozinha e solta o ar. Inspira, solta o ar. Agora a gente vai à música, que é Eu Não Existo Sem Você, conhecida de algumas, mas da turminha nova não. Então é uma música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ela é bem ligeirinha, mas eu vou tocar bem devagar para que a gente possa aprender, entender bem cada voz. Depois que une ela fica uma graça, mas a gente tem que tocar voz por voz. Então, primeiramente, vou tocar só o verso, o primeiro verso do soprano. Aí, primeira pauta, outra pauta, sempre as primeiras. Soprano, sempre a primeira. Soprano. Depois, a segunda pauta são os contraltos. Depois, ó, todos os contraltos, só. Segunda pauta. Então, é bom a gente até, cada sua, cada voz, pintar de canetinha marca-texto, clarinha, amarelinha, clave, clarinho, a sua voz. Quem é contralto, vai aqui. Quem já sabe a voz, né? Depois, quem ainda não sabe a sua colocação, vai. Depois a gente faz um teste para a gente ver qual é o tom de sua voz. A terceira pauta são todos os tenores. Normalmente, eles ficam com clavezinha de Fai. Essa aqui, essa música está com clave de Sol. Então, é a terceira pauta. Então, os rapazes, se já souberem que são tenores, que é a voz aguda, vão aqui e sublinham as notas aqui para saber que são eles. E, por último, o baixo, que é uma voz mais difícil. O quarto já está na clave de Fá, né? Mas, tem sempre alguém. Aqui a última e a última. Então, pode, quem já sabe que é, assiná-la. Entendeu? Essa música, ela tem um compasso de dois por quatro. Um, dois. Então, ela começa no último tempo do primeiro compasso. E, depois, nós vamos observar que os tenores e os baixos vão entrar atrasados. Eu vou tocar devagarzinho para cada voz. Então, aqui. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada neste mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe, já que a distância não existe, que tudo grande amor só é muito grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham a você. Aí vai para o segundo verso. E partimos agora para a vozinha dos contratos. Começam juntos com os sopranos. Um, dois, um. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim. E nada neste mundo levará você de mim. Inspira. Oh, ligado. Oh, que tudo amor grande e triste. Inspira. Oh, ligado. Oh, sofrer. Inspira. Oh, ligado. Oh, vou ser. Agora, os tenores. E um e dois. No caso aí, entram os sopranos. E eu sei. Aí vai no sei, entram os tenores. Sei, eu sei a vida assim. Que nada levará de mim. Inspira. Oh, oh, que tudo amor grande e triste. Inspira. Inspira. Oh, 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 sofrer. Oh, 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 oh. Os baixos no mesmo jeitinho dos tenores. No mesmo horário. No mesmo tempo. Sei, eu sei a vida assim. Que nada levará de mim. Inspira. Oh, 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 que todo amor grande e triste. Oh, 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 sofrer. Oh, 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 oh. Então, é só isso aí. Depois eu mando a partitura, né? E mando também uma musicazinha completa do pessoal cantando para vocês terem uma ideia. Tá bom? Por hoje é só. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.